Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Nosso Mundinho E galera, hoje a gente vai resolver um dos maiores problemas desse mapa Se vocês perceberam, a gente tem 12 carnes aqui, 26 tortas de abóbora E calma a gente, só tem isso aqui Então a gente vai fazer uma farm de comida, incrível hoje Tudo bem que lá no Dende a gente já tem uma plantação de abóbora, mas é meio chato ficar indo lá Então eu vou dar uma automatizada nela, tá de melancia, e ver se eu faço mais alguma farm Hoje é dia de farm, hoje é dia de farm Porque é o seguinte, eu quero fazer mais uma semana de vídeo todo dia Vocês querem também? Então é o seguinte, deixa like nesse vídeo Se tiver muito like, eu e o editor vamos fazer mais uma semana de vídeo pra vocês E só vai ser vídeo bom Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo Muito bom, porque eu já separei a maioria dos vídeos, está muito bom de verdade Desculpa editor, mas eles merecem Eu sei que você não quer porque dá trabalho, mas eles merecem, tá? Ah, verdade, verdade Gente, olha que fofa Eu coloquei essa roupinha aqui na lhama, porque é o seguinte Tá vendo o carpete aqui nela, o carpete cinza, olha O Minecraft tem um total de... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... O Minecraft tem um total de 15 ou 16 cores 8 mais 8, 9 mais 9 é 18 17, 16... Tá, o Minecraft tem umas 15 cores de carpete diferente E cada cor que você coloca é uma coisa diferente Exemplo, vamos colocar... Não sei, essa verde aqui Cadê a lhama? Ah, tá aqui Ó, a gente vai tirar esse carpete Vai colocar esse outro E olha como que fica agora Então, cada carpete faz uma roupinha diferente nela E essa daqui, ele fica parecendo um ninja Ele tá meio que de óculos, olha aqui Ele tá todo... Ah, eu gostei muito dessa Ah, por falar nisso Cada dia da semana de um vídeo diário Vai ter uma cor, hein Então, vocês vão ter que comentar daí Mas agora não precisa ainda, relaxa Nossa, o Melay tá quebrando, hein Ó, uma coisa que a gente tá ficando sem É foguete Eu já comecei a pegar todos os foguetes E eu já tô começando a acabar com eles Eu tô com medo desses foguetes acabarem Eu quero encher esse bolo de foguete Então, vamos lá na nossa mob farm Todos esses foguetes aqui de cima são nível 2 E esses são nível 1 A gente tá ficando sem Eu preciso fazer uma farm de caninas de açúcar por aqui Olha, aqui eu tenho um pack Vamos fazer uma plantação mais manual por enquanto Ó, gente Eu coloquei aqui em tudo Não dá pra ficar muito tempo mostrando Porque tá de noite, já tá cheio de mob Tá bom, ó A farm de hoje, ela faz um pouco de barulho Então eu tô um pouco em dúvida de onde fazer Tem alguns lugares que é legal de fazer Por exemplo, eu posso fazer ela aqui dentro dessa montanha Mas eu não sei bem ainda Tipo aqui, ó Que essa parte não é uma parte muito bonita, sabe? Deixa eu ver se eu fizer que ela vai começar a ficar legal Porque aqui já tá bonito, ó Se olharem aqui Aqui não tá ainda Porque ainda não fiz a porta Mas aqui já tá bonitinho aqui também Então eu não sei Dá pra eu fazer junto com essa farm de XP aqui Porém, eu vou ser sincero com vocês Essa farm de XP aqui não tá rendendo muito Eu vou fazer uma versão melhor dela Por falar nisso Se for ter uma semana inteira de vídeo Dá pra eu fazer a farm melhorada pra vocês E a melhorada é muito boa Ó, vamos ultrapassear aqui, galera Olha, tem um lagzinho aqui, ó Eu não sei se tem alguma XP acumulada aqui Deixa eu ver 42, né? Ah, tinha um pouquinho de XP acumulada, assim Foi um 45 Enfim Eu tenho que melhorar essa farm aqui Ela ainda não tá boa o suficiente Se bem que no nível 42 pro 45 É tipo quase 10 níveis Porque é muito nível Por causa que depois do 30 fica difícil de upar Enfim, aqui já tem uma entradinha de caverna Dá pra fazer aqui, ó A nossa farm Eu tenho a tocha? Tenho Ó, aqui, ó Dá pra gente começar a fazer um buraquinho aqui Vendo o que vai dar e tal De qualquer forma Vamos pelo menos fazer uns blocos E a gente vai precisar nela Que fica um pouco mais fácil, né? Pronto Finalmente temos todos os itens Que a gente precisa pra farm Já tá ficando de noite de novo? Caraca, foi todo esse tempo pra arrumar? Meu Deus do céu Tá, a gente fez a plantação de cana Vamos ver se cresceu em alguma Enquanto isso Uma só Beleza Tá Vamos aproveitar nosso tempo livre Então e... Bele, bele, bele Hoje eu coloquei dois membros Olha, eu coloquei o Aqualan E o Yuri No próximo episódio Eu vou estar colocando mais dois membros E mais inscritos Não deu pra colocar inscritos nesse episódio Por causa que o Deletinho Me trollou, mano Eu fui trollado Eu sofri uma trollagem Muito pesada Com o Deletinho, galera Tá todo mundo comentando LG lindão No meu vídeo Muito pesada a trollagem, gente Estou muito triste Falando sério Não dá nem pra ler os comentários Só tem comentário assim Eu vi pessoa Que tinha comentado o nome Apagou o comentário E mudou pra LG lindão Também pra participar da trollagem Então Hoje eu coloquei só membros Daí Então comenta aí Que eu coloco pessoa em dobro No próximo vídeo E a gente vai trollar o Delet Comenta em trollagem Nesse vídeo Esse vídeo é só pra isso Só comenta a trollagem Trollagem, 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 trollagem Comenta a trollagem Comenta a trollagem A pessoa que mandar melhor trollagem Eu coloco ela aqui em cima Melhor trollagem Tá bom? Então comenta uma trollagem Nossa, eu vou me fingar do Delet, galera A gente tá junto nessa, hein Vamos lá Virar membro aí É só desconto, pô Você ajuda muito o canal Olha quantos membros a gente já tem, galera Você se ajuda muito o canal Sendo membro Sem falar que em breve Vai ter live stream Exclusivas para os membros, beleza? Tá jogando aqui no mundo E tal Fazendo umas coisinhas Que eu sempre faço em off Que não fica legal em vídeo Vou tá fazendo em live pros membros, beleza? Chega de enrolação, né? Você é retardado por acaso? Ó, gente Eu vou começar a cavar aqui Pra fazer a farm É isso Vamos cavar aqui, então Pronto, cachorrinho Terminamos Ó, a gente cavou esse espaço todo E eu usei endame aqui Por causa que com o endame Fica mais fácil Quebrar os blocos altos Então vamos tirar eles O barulho é bem legal Sério Pra quem não entendeu O enda farm Funciona da seguinte forma Aqui vai ser tudo terra Aqui, tá vendo esse bloco aqui do meio? A água espalha quatro blocos Então, ó Um, dois, três, quatro Ela espalha quatro pra cada lado Então vem até aqui, ó Até aqui Ó, daí fica tipo assim, ó Aqui, aqui, aqui Aqui, tudo Espalha tudo Então a gente vai encher aqui de terra Vai colocar uma água no centro Que no caso vai ser aqui E aqui a gente vai colocar uma trepidora Vou mostrar pra vocês na prática Calma Ó, a gente bota água aqui Coloca a trepidora aqui E a água continua aqui Só que tá tampada É mais seguro, sabe? E agora a gente tem que espalhar a terra aqui E arar em tudo Então eu vou pegar a terra Calma Tem que fazer mais uma enxada, né? Essa daqui tá aqui, né? Eu não posso usar ela, né? Fazer o quê? Pronto, né? Infelizmente tive que gastar a diamante, né? Sabe? Haha, sorri Ok, pronto Voltamos Eu dei uma iluminada aqui em tudo Eu dei uma pré arrumada em quase tudo Bom, eu vou deixar a cenoura aqui, aqui e aqui Só pra vocês verem o que acontece aqui nessa terra Que não ara Por causa que a água não chega Por enquanto vamos só arar tudo aqui Tá Ó, gente Eu fiz uma coisa bem legal aqui Eu deixei tudo xadrezinho Vocês vão entender o porquê Uma forma de bobra e melancia Ela precisa estar em xadrezinho pra crescer Porque eu planto ela aqui E ela crescer aqui Então vamos fazer assim, ó Um desse Um desse Um desse Pronto Agora a gente quebra todas as pedras Ó, certinho, certinho, certinho Ai, não foi Bom, agora a gente tem que espalhar só carrinho por aqui Essa parte é fácil até Se a gente cavar tudo aqui embaixo Hum, ó Um alçapão ia ser legal, né? Vou pegar esse alçapão daqui, galera A gente coloca uma tocha aqui Só pra garantir, né? Aí pronto Depois eu devolvo o alçapão daqui Relaxa Pronto, ó Quebrei tudo aqui Só não pode quebrar esse bloco de terra Que é onde começam as coisas, né? Nessa ponta Eu coloco esse bloco de redstone Coloco esse daqui assim E começa a puxar os fios, ó, galera Agora é bem de boa Ó Aqui como tem esse bloco Nós vamos ter que fazer um bagulho diferente Pra funcionar, né? Então eu vou dar uma variada Vou colocar o bloco de redstone aqui Isso daqui aqui Quebre esse aqui aqui Coloca o bloco aqui É, eu acho que eu vou fazer assim Ah, ó Funcionou trilho Eu já explico pra vocês Calma Funcionou trilho Agora que eu percebi Faltou trilho Não funcionou trilho Ai, meu Deus Pronto, 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 pronto Resolvi, galera O trilho, ele começa aqui E termina aqui E esse começa aqui E termina aqui Vai ficar dois no total Então vamos testar aqui Ó, ele tem que conseguir E voltar Bom, se esse conseguir O próximo vai conseguir Eu tenho que fazer mais um carrinho pra cá Então eu já faço Plá, 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 plá Ok, beleza Eu coloquei um baú aqui E um outro aqui A ideia é eu vir Nesse bloco E nesse bloco Embaixo dos dois Eu vou colocar funis Que vão levar os itens Até esse e esse Só que tem um problema Vai precisar de Vamos ver Um, dois, três Não, pera Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Oito, nove Onze Vai precisar de uns 21 hoppers E eu tenho Sete Então eu vou ter que ir lá Na vila antiga Pra ver se a gente consegue mais Pegar ferro, né No caso Ah, 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 ah Socorro Caraca, duas árvores Ah, ah Ah não Não tem ferro aqui? Não Não Ah não Ah não Estamos sem ferro, galera Estamos ferrados Tá, eu vou ficar aqui E ficar fazendo a farm gerar Então Eu já volto Passou tanto tempo Que o velho narrador Cansou de esperar E tiveram de chamar um novo Mentira Mentira O esqueletinho Matou um creeper E dropou um disco Ah não Ah não E dropou o meu disco favorito Aê, boa Seis minutos minerando Valeu a pena até, né Vamos esquentar as coisas aqui Tem quatro fornalhas, né Nossa, deu dois packs e 21 Pronto Ainda bem que esse é o teu forno É mais rápido A gente tem que tocar essa música, galera Lá em casa a gente toca Fazer esse tal Nossa, deve ser É a minha música favorita Do Minecraft essa Tá, então agora Eu só vou esperar as fornalhas Esquentar aqui E eu já volto Quer ver como é rápido? Aê, pronto Eu falei Era rápido o bagulho aqui A primeira vez que eu saí Pra mineira ferro Na moral Deu bastante Vamos embora daqui Que eu não quero ficar aqui não Boa, boa, boa Oi, ovelha Oi, lhama Oi, ovelha Oi, ovelha Oi, galinha Oi, ovelha Oi, peixe Oi, peixe Você é retardado por acaso? Gente, só pra quem tá vendo o vídeo até aqui, mano Comenta a ninja Que essa lhama aqui é ninja Comenta a ninja E o seu nome Que eu vou estar escolhendo o nome Pro próximo episódio Só pra quem tá vendo o vídeo até aqui Então comenta, hein Comenta a ninja e o seu nome Ok, ok, ok Passou um grande tempo Porque eu descobri que a redstone é muito difícil, gente Mas ok, ó Eu fiz um circuito aqui Que os carrinhos vão e voltam Eu tive que colocar uma alavanca Embaixo desse bloco de pedra Que não tava travando os funis Daí quando eu coloco um bloco aqui Por exemplo Vou colocar aqui nesse Aqui, ó Já tem bloco aqui, né Tem 15 madeiras aqui, ó Ó, tem 15 madeiras As madeiras vêm Quando passa nesse funil, ó Ó, ela desce aqui rapidinho Quando ela desce aqui Esse sistema detecta E joga lá pra cima, olha Detectou, jogou pra cima E aqui tem um igual Quando joga pra cima Ela cai numa correnteza Bem pequenininha Que cai num hopper Que vem aqui pro baú O sistema de coleta a gente fez Tá bem simples por enquanto Olha, até nasceu uma ali Agora a gente tem que fazer o sistema Pra quebrar isso daqui Então, agora é um pouco mais fácil Pra ser sincero Nessa parte A gente vem aqui com O nosso observador E deixa a cara dele pra baixo Assim Agora a gente vai ter que sair Colocando observador em tudo Assim, olha É bem fácil, ó A gente clica aqui no bloquinho Coloca o observador E sempre com essa pontinha vermelha Aqui pra cima, tá? Então vamos colocar em tudo Eu explico, então Pronto Foi em tudo Foi em tudo Agora a gente tem que deixar Um pistão pra baixo Aqui em tudo também Essa parte é um pouco Mais chata de fazer, né? Ah, a gente também tem que colocar Um bloco aqui em cima de tudo Então, deixa eu escolher Um bloco aqui legal Ok, eu escolhi o bloco De Netherrack O que eu tenho que fazer com ele? Colocar em cima de todos Os observadores Pronto, foi em todos Agora a gente tem que colocar Pistão de ponta cabeça Aqui em todos os lugares Essa parte vai ser chata Eu acho que pode ser uma boa Eu andar rastejando aqui Assim ainda fica mais fácil De colocar todos Bem que vai faltar pistão Vou ter que fazer mais Ainda bem que sobrou ferro, né? Pronto Vamos ver se não errei em nenhum lugar Eu sei que eu errei um aqui, olha Pronto Fora esse daqui Eu acho que não tenho nenhum errado Deixa eu dar uma verificada Agora a parte legal A gente tem que colocar Noteblock aqui em tudo E vai faltar Noteblock também Pra variar Ó, vamos fingir que nasceu Uma melancia aqui, ó Ah, tá Tem que nascer mesmo Esse bloco aqui Tá, eu vou esperar Alguma semente crescer Pra vocês verem como funciona Tá, vai demorar muito Então vou fazer Noteblock enquanto isso Bom, aqui tá a plataforma final Deixa eu só colocar esse último bloco Agora é bem simples Assim que uma melancia crescer Esse bloco aqui Ele vai virar pro ladinho Que vai mudar Ó, esse daqui, ó Esse aqui vai virar pro ladinho Que ele vai mudar Na hora que ele mudar Esse bloco vai ali Esse aqui se quebra Ó, viram, viram, viram Daí o bloco quebra Agora eu vou deixar acontecer aqui Pra colocar em câmera lenta Pro editor pôr, tá bom? Pô, tá demorando muito Vamos fazer aqui artificial, ó Viu, ó Quando ele dá update, ó Ele quebra os outros, olha Aqui também, ó Viu, é isso que acontece Agora vocês entenderam, né? Bom, agora o que a gente Basicamente tem que fazer É deixar essa farm render Por uma hora Crescer tudo E depois deixar ela rendendo Por uma hora Sem falar que tem que iluminar mais, né? Que tá um pouco escura ela Ah, e se você estiver usando Essa farm aqui E você não gostar do som Dos Noteblock É só você botar bloco de slime Ou algum bloco em cima Tipo esse daqui Ele não solta som, tá bom? Eu não sei se eu falei Do sistema aqui de baixo Mas funciona assim Quando os itens descem Esse comparador aqui Ele vai entender Ele vai mandar um sinal pra cá O sinal vai passar pra cá Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Pra tudo E vai voltar e vai alugiar Lançar o item Eu não sei explicar isso Mas é isso aí Agora é só tampar aqui então Pronto, gente Terminamos de fazer a farm Eu aproveitei nesse tempo E eu comecei a fazer A decoração da farm Então passou uma horinha Eu parei pra almoçar Deixei o mine aberto Deu pra fazer quase tudo Eu acho que ficou legal Ó, 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 ó Vou deixar vocês verem por aqui Ó, ó, ó Cresceu uma moça Você vira ali, ó Hum, tão curioso, né? Brincadeira Vamos entrar logo E, ó Essa é a farm Bom Aqui na entrada Eu tentei fazer uma decoraçãozinha Um pouco mais de caverna Sei lá Eu queria trabalhar com esses músculos Eu achei um templo da jungle Jogando em off Que eu fui pegar a madeira da jungle Até a porta aqui, olha Então eu peguei essas pedras aqui E eu queria usá-las em algum lugar, sabe? Porque é meio difícil arrumar geralmente Mas agora que eu tenho bastante É, por que não? Aqui eu tentei usar um pouco mais de coisa Do nédrico Acho escura madeira Eu usei a madeira de carvalho Descascada Normal E refinada Pra fazer as decoração Usei em grama aqui, olha Tentei colocar um pouquinho de cada flor aqui também Pra ter uma variedade de cor E os pistões aqui, né? Eu acho que ficou bem legal Uma coisa que eu alterei Que eu queria falar pra vocês É pra quem fizer essa farm Eu tive que diminuir aqui Porque essa farm aqui Pra minha sorte Ela tá em um chunk só Mas também isso é um azar Porque quando você recarrega o chunk Ele só funciona um minecart E tinha dois Então eu tive que diminuir tudo Pra um carrinho só Senão ele parava de pegar Aqui em cima Eu tirei os sons Porque tava me incomodando um pouco Mas eu vou ensinar vocês a ligar o som de novo Pera aí Eu coloquei bloco de slime em tudo Mas se quebrar os blocos de slime Fica o som Eu vou mostrar pra vocês Se você for fazer isso daqui De deixar o som Eu recomendo você dar umas clicadas Tipo assim nos blocos Porque vai mudar os sons dele Daí eu vou mostrar pra vocês Quando pegar ele vai fazer um som Daí cada vez que pegar Um som diferente Vamos ver Bom, vocês viram aí Saiu dois sons diferentes Com duas pegadas Mas como isso daqui é do lado da minha casa Me incomoda muito Enfim, a farm ficou assim Eu acho que ficou bem bonito É bem legal É uma decoração simples Porque a farm tem que ser pequena Porque vai rolar mais farms por aqui E eu deixei farmando por uma hora Né cachorrinha? Eu não assumo esse negócio Então vamos ver quanto que rendeu Nessa uma hora farm Mas deixa seu like aí Todos os vídeos estão batendo A marca de mil likes Vamos tentar manter isso aí Pra trazer uma semana de vídeo Todo dia, beleza? Ativa o sininho Se você não estiver ativado ainda, beleza? Então bora Lembrando que a farm tem dois baús Então eu tirei os itens desse baú aqui Pra colocar nesse Então vamos lá E... Meu Deus Ficou mais do que eu imaginava Ó, se juntar aqui Dá um pack de melancia suave E mais 40 abóboras Deu muito E tem mais ali ó Deixa seu like aí Vamos bater mil likes nesse vídeo E tentar trazer uma semana de vídeo Todo dia E é isso galera Falou e é nóis E oba!